Seria uma utopia eu falar para vocês que o Nubank não presta, porque se ele não prestasse, eles não teriam aí, na sua base, mais de 50 milhões de clientes. Gente, nós temos aí dois grandes bancos digitais, o Nubank e o C6 Bank. Seria uma utopia eu falar para vocês que o Nubank não presta, porque se ele não prestasse, eles não teriam aí, na sua base, mais de 50 milhões de clientes. E construiu isso praticamente em 6, 7 anos. Então, não é que não presta, de jeito algum, longe de mim isso. Se tem 50 milhões de pessoas que acreditam no conceito do Nubank, é que para essas 50 milhões de pessoas, o Nubank presta. Concorda comigo? Se tem 50 milhões de clientes na base do Nubank e 15 milhões na base do C6 Bank, logicamente que o Nubank tem seu valor. Então, quando a gente compara aqui o banco digital, a gente compara baseado a dados, né? E o que tem de efeito referente a uma conta e produto que o banco tem, né? E aí, quando a gente fala contra fatos, não existe argumentos, é porque contra benefícios, contra não benefícios, o que prevalece é o que tem benefício. Contra aquele que não te dá benefício, né? Então, vamos dizer sobre o Nubank. O Nubank é uma conta digital. Como todos sabem, tem aí uma conta digital que você abre pelo aplicativo. Em questões de minutos e horas, a conta é aprovada. E aprovada a conta, você tem aí a possibilidade de ter uma linha de empréstimo pessoal, de contratar seguros, contratar o cartão de crédito, caso queira, do Nubank, na versão Gold, ou se aparecer para você a versão Platinum, ou, se possível, a versão Black. E já já eu entro nesse assunto com vocês. O Nubank é uma conta que, teoricamente, não é 100% sem tarifa, mas é um banco digital que, no agrado dos seus clientes, acabaram gostando e tendo o prazer de ter este cartão. Este cartão, ele veio com a tese de ser uma conta sem tarifa e um cartão que não tem anuidade. Simples assim. No entanto, o Nubank, ele vende ainda para seus clientes que o Nubank, você abrindo uma conta com eles, teoricamente, você economizaria tarifa bancária, que não é errado eles dizerem isso. Por quê? Um banco digital que nasceu com o propósito de reduzir ou não cobrar tarifas dos clientes, ele tem o poder, sim, de falar que, entre ele, por exemplo, em um Itaú, por exemplo, o Itaú cobraria, em tese, tarifas, e o Nubank não. Eu posso fazer PIX à vontade, TED à vontade, que eu não cobro tarifa. E te dou um cartão Gold ou Platinum que não cobra anuidade. Só que isso acabou. Essa tese de o que usa, que você, abrindo uma conta comigo, você não paga tarifa, acabou. Porque hoje, qualquer cliente abre uma conta no Itaú, no Bradesco, no Santander, pelo aplicativo digital, escolhe o pacote essencial sem tarifas, tem PIX à vontade e não paga nada também. E ele pode ter um cartão sem anuidade, como um clique do Itaú Visa Platinum. Ele pode escolher, por exemplo, um cartão PDA Internacional sem anuidade. Ele pode escolher um cartão, por exemplo, do Itaú, Brasil, Brasil, sem anuidade. Ele pode escolher um cartão de Santander, um SX gastando R$100 por mês, não paga anuidade. Ou coloca duas chaves PIX, não paga anuidade. Escolhe o pacote essencial, não paga anuidade. Pega no Bradesco o pacote essencial, escolhe o Like ou o outro cartão Neo ou Visa, não tem anuidade. Pega o Américo Express, Vitalício, não paga anuidade. Ou seja, usar a expressão hoje, que abriu uma conta comigo, você ganha benefícios e não paga custo, não tem custo abrindo a minha conta, não é tão verdade. Porque hoje nós temos vários grandes bancos que não cobram anuidade nenhuma, tarifa nenhuma em cartão de crédito. Então, ele nasceu com esse propósito e foi ganhando seguidores, clientes e tal. E hoje essa potência que é. O Nubank quer uma conta boa? Para esse perfil de cliente que busca um banco digital, que não cobra tarifa de TED, de PIX, tem um cartão que não tem anuidade, um Gold ou um Platinum, que pode fazer empréstimo no aplicativo, que pode contratar um seguro, que pode fazer transferências. O dinheiro parado na conta rende 100% do CDI. O cliente pode fazer investimentos na Nu Invest, que é a corretora do Nubank. O cliente tem um cartão contactless por aproximação, pode pagar pela carteira digital, digital, ou da Apple Pay, Google Pay também, Samsung Pay, não sei. Tem duas carteiras digitais que ele aceita, não é verdade? Ou só a Apple Pay, não me lembro agora qual que está funcionando o Nubank. Isso aqui a Apple Pay funciona, né? Eu fiz até vídeo sobre isso. Mas é um cartão, é um banco que agradou o brasileiro. E a gente não pode tirar o mérito do Nubank, recentemente eles abriu a Bolsa, eles foram na Nasdaq, aqui no AB3, no Brasil, lançou valores na Bolsa, e o Nubank explodiu no primeiro dia. Hoje, tudo bem que despencou também, né? Mas o Nubank, ele levou aí uns seguidores fortes, investidores que acreditaram no Nubank, que acredita no Nubank, que está aí, ele na B3, na Nasdaq, né? Lançou as suas ações aí, e está firme e forte aí, apesar que hoje despencou mesmo, né? Mas o Nubank é um banco digital, e que continua crescendo, assim, de forma exponencial. É um fenômeno, tudo que ele faz, o pessoal adora. E tem os seus problemas também, quando lançou o modelo de R$ 50,00 de limite no cartão de crédito, até eles brincaram com uma cantora aí, toma aqui, seus R$ 50,00. Para muitos clientes, daí é uma... snowball um cliente, a humilhação, né? Para outros, é o começo de um relacionamento. Cada cliente tem o nível, o habito de poder entender da forma que é esse conceito de ter um cartão com R$ 50,00 de limite, R$ 100,00, R$ 200,00. Temos aí vários clientes, muitos clientes que têm limite de R$ 50,00, que nunca aumentou. Tem clientes que estão aí há 3 anos, 4 anos aí, com limite de R$ 300,00, R$ 400,00, R$ 500,00, e também não sai disso. E tem clientes também, que estavam com R$ 1.000, foi para R$ 3,00, foi para R$ 4,00, foi para R$ 5,00, também tem. Então, tem para todos os gostos de clientes. Tanto de R$ 50,00 até o de R$ 20,00, R$ 30.000 de limite, né? E o Nubank lançou esse cartão ultravioleta, Mastercard Black de metal, para um grupo de clientes que estão testando ainda este cartão. Mas é um cartão que tem aí todos os benefícios pela bandeira Mastercard Black, e tem aí 1% de cashback. Se o dinheiro ficar parado na conta do Nubank, pode render aí 200% do CDI. Anuidade 12 parcelas de R$ 49,00, e você isenta anuidade por gastos mensais, R$ 5.000,00 por mês, ou investindo no Nubank R$ 150.000,00, isenta anuidade do cartão também. Perante ao mercado, este cartão Black também não é bom, né? Porque no mercado temos outros melhores cartões Black com mais benefícios. Na verdade, com muitos benefícios. Todos os acessos do cartão Nubank e salavip são pagas. Ou seja, se o cliente usar esse Black em uma salavip do lounge aqui, ele vai pagar R$ 32,00 por acesso. E se ele tentar usar esse cartão da Mastercard Black em Guarulhos, ele vai entrar sozinho. Porque se ele levar acompanhantes até 3, cada acompanhante paga R$ 130,00. Ou seja, por não ter cartão adicional, e o cliente não tiver outro cartão Black, os acompanhantes irão pagar R$ 130,00. Ou seja, em termos de viagem para uso em salavip, não é ideal esse cartão. Existem cartões do mercado que é ilimitado, grátis no lounge key, no private pass, e também na Mastercard Black levando os adicionais. Como eu acabei de mostrar para vocês, o banco original Black, você tem 10 cartões adicionais. Se você tivesse adicionais no Nubank, os clientes que têm o cartão adicional não pagaria o acesso na sala VIP da Mastercard Black. Então, só para você ter ciência desse cartão aqui. E o Nubank, a evolução que não para, cada produto que ele lança, ele explode, o mercado fica eufórico. O Nubank lançou isso, o Nubank lançou isso, e dá aquele impasse na internet. O pessoal fica, ai, nu, nu, nu. Porque a marca Nubank cresceu muito. O Nubank, ele explodiu na boca do povo aí. E hoje ele é um queridinho dos jovens, né? Os jovens adoram Nubank. Eu disse para vocês que eu estava viajando uma época aí, eu fui para, acho que foi para Ribeirão Preto, para Recife, não me lembro. E o pessoal estava com o cartão do Nubank, e uma fileira de moleque novo, né? Entrando no avião e falando, ai, estamos indo viajar, comprei com o Nubank, né? Todo feliz que comprou a passagem aérea com o cartão do Nubank, né? E as pessoas que não conhecem muito de benefício, acabam realmente tendo um cartão desse daí, produtos como esse, e achando que está bafando, né? Na verdade, se você fizer um saque no cartão do Nubank, não deve pagar R$6,50. E se você quiser ganhar cashback com milhas no cartão Nubank do Rewards, você vai pagar R$190 por ano, sem exceção. Não existe possibilidade de isentar na unidade. E cada ponto aí do Nubank você ganha, para transformar em uma milha Smiles, são quatro pontos do Nubank por uma milha Smiles, que não te dá a possibilidade de escolher outros programas. Você é travado ao Smiles, né? Então, assim, custo-benefício, para quem não tem nada, o Nubank eu vejo que é um caminho aí. Agora, se você tem outras possibilidades, e você quer juntar pontos, milhas, bônus, dificilmente Nubank bateria um cartão com pontos. Bem, C6 Bank é um banco digital que nasceu jovem aí também, né? Um banco digital que tem aí as suas mazelas, né? Um banco está com 11 milhões de clientes aí, né? 11 milhões de clientes. Um banco que nasceu diferente. A gente observa o C6 Bank a cada momento aí, também trazer novos produtos. E também agradando uma quantidade de pessoas aí fora do comum. Porque se você pegar dois anos de C6 Bank, 11 milhões, se ele continuar nesse ritmo, né? O C6 Bank também logo, logo, está com seus 30, 40 milhões aí, fácil, fácil. E o C6 Bank também aí lançou uma conta digital que não tem tarifa nenhuma. Você pode ver saques gratuitos, sem pagar tarifa, nos caixas 24 horas. Você pode ver TED e Pix, totalmente gratuitos. Você pode escolher o cartão, a cor do cartão, entre o Standard, o cartão Platinum, que não tem anuidade. E escolher o Mastercard Black, que tem anuidade, mas pode ficar livre dos gastos por gastos mensais. 8 mil ou mais isenta a anuidade do Black e do C6 Bank. Pontuação é 2.5 por dólar gasto e os pontos nunca expiram. E você pode ainda isentar a anuidade do cartão por cashback. Você pode vender os pontos do cartão Atomos por cashback e pagar a fatura com anuidade e não ter anuidade no cartão. Ou eu posso vender meus pontos e debitar o valor na fatura. Ou seja, eu pego o valor, 5 mil pontos Atomos, por exemplo, 150 reais. Anuidade é 85, eu isento a anuidade também vendendo meus pontos Atomos para o C6 Bank. O C6 Bank, ele lançou várias cores de cartões, vários modelos de produtos, além de ter a possibilidade de você mudar o nome no cartão de crédito. O cliente pode escolher o nome que ele quiser no cartão de crédito. Se for o Black, 6 cartões adicionais, inteiramente grátis. 4 acessos no Lounge Key para cada cartão. 1 ano grátis de Rappi Prime. Spread de 4%. Uso internacional. Você pode escolher uma conta global, euro ou dólar, e pagar o valor menor do spread. Você pode ter uma conta de investimentos internacional, porém é um público mais seleto para esse tipo de conta. Você pode escolher aí tag de pedágio e não pagar nada. Usar o shopping de compras do C6 Bank e ganhar cashback nas suas compras. Pode ter um cartão múltiplo, débito e crédito. Você pode abrir uma conta PJ e ter no mesmo aplicativo duas contas, a PJ e a física. Você tem aí o Tech Invest, que é o novo conceito de investimentos que gera aí uma plataforma de investimentos onde ele cria para você uma ferramenta de investimentos. e ele monta para você a sua carteira. Também tem no C6 Bank. No C6 Store, você pode ganhar mais pontos átomos e acelerar seus pontos. Você pode comprar os pontos átomos. As cores dos cartões, personalizado. Você pode escolher todas as cores aí. Agora o Aqua, que é o primeiro cartão biodegradável do Brasil. Você tem aí o C6 Black, quatro entradas gratuitas, a sala VIP em aeroportos, além de acesso gratuito na sala da Mastercard Black. Tanto titular quanto os adicionais. Não pagam nada. E se for levar convidados, além dos adicionais, 130 reais por cada convidado, por cada cartão. Ok? Rappi Prime 12 meses, 6 cartões adicionais, já falei para vocês. C6 Invest também. Atomos, Tag, já falei para vocês. Conta global, já falei. Sem tarifa, saque, zero, tarifa. Programa Atomos, 24 horas no atendimento do C6 Bank. E todos os produtos que o C6 Bank tem, além de parceria com a TIM, cartão de crédito, cartão de crédito e débito, veículo, Tag, seguro de viagem, C6 Kik, C6 Maquininha Pay, Conta MEI, Conta PJ, Conta Global, Web Bank, crédito, pessoa jurídica, crédito, pessoa física, cheque especial, empréstimo consignado, Open Bank, está chegando aí, cartão Raybon, é um cartão da diversidade, que eles lançaram aí também. Lançaram agora financiamento de veículos, já fiz um vídeo para vocês. C6 e ela é uma conta para o jovem, pessoas que têm aí até 17 anos, né? E os novos benefícios dos cartões do C6, além da lei de proteção de dados LGTB, tem também com o C6 Bank. Dito isso, nós temos aí uma comparação de um grande banco digital, que é o C6 Bank, de uma conta digital do Nubank, que quando a gente coloca os dois páreo a páreo, você observa que, teoricamente, sem assim medo de errar, que o C6 Bank traz para seus clientes praticamente o que o Nubank oferece para aquele público que segue eles, o C6 Bank também oferece, porém, com um peso melhor. quando você pega o C6 Bank Black e compara com o Nubank, o Nubank é de metal, o do C6 Bank é plástico. O plástico do C6 Bank traz mais benefícios que o do Nubank. Apesar de eles terem os mesmos benefícios pela Mastercard Black, o C6 Bank tem um P a mais. Acesso ilimitado à sala da Mastercard Black, o titular e todos os adicionais. Acesso à sala em um aeroporto de Porto Seguro, de graça, o pessoal do Black. Você tem acesso a quatro lounge key grátis por cada cartão. 28 no total gratuitos. O Nubank não tem nenhum. Peso de 2,5 por dólar gasto. Pode transformar em cashback. Pode pagar a fatura. Ou seja, você pode ver N opções com o Black do C6 Bank comparando ao conto do Nubank. Isenção por gastos ou por investimentos. O cartão Platinum do C6 Bank é melhor que o Platinum do Nubank. O Platinum do C6 Bank no débito pontua 0,3. No crédito pontua 0,5. No entanto, você pode aí ter um programa pagar aí R$ 39,90 por mês, R$ 40,00 por mês e aumentar o acelerador de pontos. No entanto, se você gastar R$ 4,000 por mês no Platinum, você isenta o programa de acelerador. Você vai ganhar os pontos a mais, mas não vai pagar por isso. Então, você tem opções de pagar ou não pelo C6 Bank. O cartão estándar do C6 Bank em termos de uso é melhor que o do Nubank. O estándar ele pontua 0,3 no débito e 0,5 no crédito. O do Nubank não pontua nada. Só o Nubank ganha. Se você quiser pagar R$ 190,00 por ano, ok, aí você vai pagar. Então, você pode acelerar os pontos do C6 Bank pagando R$ 10,00, R$ 20,00 lá e aumentar a pontuação. Então, assim, você tem benefícios de cartões, maiores opções na conta corrente e um aplicativo vasto de informações. Tudo num app só. O do Nubank, hoje, eu preciso navegar para uma outra conta. Por exemplo, se eu quiser usar o investimento do Nubank na Nubank, eu tenho que ir para um outro aplicativo, que é uma corretora. O C6 Bank não, é tudo na palma de uma mão só. Um só aplicativo. Pode ser que o Nubank ainda faz a interface dos dois em um só. Neste momento, existe essa fase de ter que usar o outro aplicativo. Diante disso, 2021 é o ano do C6 Bank. O C6 Bank.